Música Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é, Senhor Fonte da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu Eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és E enche o meu coração O amor que faz mudar o mundo Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno desta canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ó, eu sou Teu Onde que é sobre todos, é, Senhor Onde que é sobre todos, é, Senhor Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Santo, és incomparável, és inimigo amável Abre os teus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração Santo, amor, que faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inimigo amável Abre os teus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração Santo, amor, que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou construir minha vida em ti Não vou ser abalado Aleluia, glória a Deus Eu vou construir minha vida em ti 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 Eu vou construir minha vida em ti